Fala rapaziada, salve, salve, Pimpiloro aqui, mais uma vez recadinha aí da BC Game aí, uma plataforma aí incrível aí de apostas com jogos esportivos, cassino e muito mais. Pra você aí que quiser participar, tem vários jogos aí, a gente tem o Crash, a gente tem o Limbo, a gente tem Roleta, tem Coin Flip, Tower Legend, aproveita essa variedade aí gigantesca de jogo, mais de 3 mil jogos aí na plataforma, entre cassino, slot, sem falar em quem curte apostas esportivas, dá pra apostar em descanteio, gol, quem vai vencer, enfim, são várias opções aí de apostas aí também. Lembrar também aí pra rapaziada que a BC oferece aí um free spin diário aí pra quem quiser dar aquela brincada ali, tem vários prêmios ali. Rapaziada, lembrando que é uma plataforma aí pra maiores de 18 anos de idade, vou deixar o link fixado nos comentários aí com o meu cupom de desconto, pra você que fizer o seu cadastro e utilizar meu cupom, botar o primeiro depósito vai ganhar um bônus maneiro. Não se esqueça de jogar o Crash Game, que também é muito massa, muito divertido, demorou. E é isso aí, bora pro vídeo, valeu BC, valeu rapaziada, tamo junto e dale que dale. Mano, Mbappé, pica fi, valeu Saulinho, obrigado. E o Messi também, porra, tem uma história do caralho. Ai, é, eu quero mesmo é que o Neymar se, porra, jogue, perca e se machuque, hahaha, ele voltou e não sei quem. Esse é o pior tipo de pessoa que existe, mano. O cara não sabe distinguir, velho. O trabalho de uma pessoa do caráter, tá ligado? Mano, acho que eu vou lançar um Trindadjango. Ih, os cara. Acorda! Acorda! Ah! Grigo burro. Pyke 171, valeu pelo sub. Ai, eu tô aqui! Ah, vai tomar no c**o, velho. Limão, relaxa. O cara mandou o limão, velho. Desculpa, galera, a MOST got him that time. Se o cara fez isso aqui, tem alguma coisa aqui. Um sapo. Cara, pior que... Pô. Não, 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 não. Não, 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 não. Jungle Gap. Ah, foda-se você. Mano. Mano. Caralho. Pô, se eu pego vocês, dava bom, mano. O inimigo foi slain. O inimigo foi slain. Calma. Calma. Mandou um interroga. Mandou um interroga. Descobrimos o novo counter de Mastery, velho. Eita, eu de Renato. Você foi slain. Falou, amigão. É, o homem tá na casa, né? Poder. Você foi slain. Carai! Eu acho que é meta, viu, guys? Ué, o cara não lutou? Que cara burro, velho. Que cara burro, velho. Ai, trolei. Não, filha da... Desgraça! Olha esse Pyke, velho. Mano, sabe o que deve ficar bom no Trindadjango, mano? Hidra, velho. Hidrinha deve ficar de cria, velho. Seu Tensius está destruído. Eu tenho ação! Você está destruído em mim? Não, isso vai ser uma destruída. Um aluno foi destruído. Obrigado, irmão. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. O cara tá se achando a última bolacha do pacote Vá, amigão Vá, tchau Mano, o Tindra Jango é da hora, tá? Você só sai, mano, porrando os caras, velho Obrigado pelo submazoca É nóis, amigão Obrigado por mais um mês, sete meses já Apoiando a causa habilidista Clean F, kind Ah, aqui, aqui, mamei Ah, isso, flow, spike Nossa, aqui me foi Nossa, aqui acabou, eles roubaram Porra, se eu tivesse uma ultzinha ali Papai Terminei o namoro de 5 anos Morava junto do caralho Como proceder? Ah, vai com o meu moral, uai Pensa o seguinte Se terminou, não era pra ser E se não era pra ser Que bom que acabou Tô errado Não tem por que ficar triste Vai se tornar uma pessoa melhor Foda-se Deu fuga Deu fuga, deu fuga Falou seus otário É o Robin, porra Porra Doe fuga Ok, eu vou arreder É? Se você tiver um conhaque para beber, você tem salvado o inimigo. Você tem salvado o inimigo. Seu árvore se destruiu em algum lugar. WP caminho Caralho engraçado Amiga-se